O árbitro autoriza, tem bola rolando, tá começando o Itaporã em 7 de setembro aqui no Chavinha. Toca na frente, sobrou ali com o Jolinha de fundo, olha o Itaporã, bora pro gol! Voa o Ailton! Primeira chegada ali do goleiro, trabalha, coloca pra fora, é mais um esquinado agora pelo lado esquerdo. O Nelson vai pro chute, partiu pra bola, uma bomba! Pegou o Ailton, voltou ali o toque pra dentro da área, tirou dali o Rondinelli. Bateu na bola o Rondinelli, Cleube, suspende bola lá pro lado direito do ataque, procura o quadro de arbitragem de Mato Grosso do Sul. O Léo de longe, vai pro gol, sopra o gol, pela linha de fundo, fica ali gritando o goleiro Ailton com a zaga, dando espaço. O Léo de longe, a bola subiu, vai a linha de fundo, tiro de retorno para o Itaporã. 6h30 do primeiro tempo, partiu pra bola, de pé direito, veio ali um chute pro baixo, caiu pro Totô, vai embora, tocou pro gol! Pra fora do gol! Perde o gol, incrível, menino André Luiz! Ainda no ataque, olha o Itaporã rondando ali a zaga do 7 de setembro, olha o Itaporã descendo, boa jogada do Léo. Cruzamento pro Tadeu, pro gol, pra fora do gol! Pela linha de fundo, se perdeu cá, perdeu lá. Faltando tranquilidade pros meninos aí, na finalização. É, tá, os dois ataques... O Itaporã dentro da área, por ali o Telson, zagueirão, vai pra área, o Oliveira também, o Macei, o Tadeu, olha o Itaporã, partiu pra bola, pra boca do gol, subiu o Wagner, vem pro André Luiz! André Luiz na frente do Macei, coloca pra fora, esquinado agora pela esquerda, bateu de primeira pra entrada da área, pra entrada da área, pra boca do gol, bate nela, zaga do 7. Com o Tiagão, outra vez ali, o Oliveira fez um giro! Giro de retorno pro 7 de setembro, de Dourados! Passa a divisória, deixa a bola pro Léo. O Léo de primeira lá na frente, para o Macei, recebeu o Aguiar, bom lance do Aguiar, vai embora direto pro gol! Corre pra... ia saindo pra cortar ali o cruzamento, mas voltou e evitou o goleiro, essa surpresa, né, o goleiro Ailton. Bom goleiro do 7, Dourados, bom jogador. Trabalhou, tá dentro da área, tá difícil, fez o contorno de bola, caiu aqui pro Tiagão. Bateu pro gol, explodiu no zagueiro e a bola tá saindo. Escanteio pro 7, Dourados, bateu no Tadeu ali, o chute do jogador Tiagão, número 5. Essa vai fazer ali, forte. Brigou pela posse de bola o Tadeu. E aí, o Totô precipitou e bateu pro gol, coloca pra fora de campo. Tiro de retorno para a representação do Itaporão, goleiro Luiz Fernando. Macei, experiente Macei, capitão. Pro Márcio, pro gol, levantou pra fora do gol, pra fora a linha de fundo. Tiro de retorno pra equipe do 7 de setembro. 46 minutos para o Itaporã. Oliveira, boa jogada do Oliveira, tiro cruzado. Tu passou por toda a extensão da pequena área e a bola tá indo. Arremesso manual pros 7, Dourados, aqui pela esquerda. Tem pressa o Eduardo Máximo. Vai vir subindo ali com o Macei. Suspendeu pra dentro da área, subiu o Macei. O Oliveira e o goleiro Ailton vem pra pegar. Agarra firme por ali o goleirão Ailton. Rodinelli, Andrinho. Andrinho para o Rodinelli. Nelson girou lá pra ponta direita pro Andrinho. Desce Andrinho pro campo de ataque. Atenção, Gilmar passou pedindo bola pra ele. Dominou Gilmar, vai embora. Saiu pra pegar ali o goleiro. Dividiu com o Gilmar e a bola vai. Pela linha de fundo. O árbitro aponta escanteio. Lá do direito do campo de ataque. Saiu o Cleuber e também o Aguiar. Saindo aí. Mexendo aí a equipe do Itaporã. Tá em campo já o Kenna e também o Gustavo. Entra o Kenna na frente e o Gustavo pra segurar um pouco. Toto vai se mandando. Tentou a batida pro Gondilunzi. Tá bem colocado o goleiro Diego. Se mandou. Descendo o clichê. Vai embora pro gol. Chute forte. O goleirão pega. Pega firme o goleirão Diego. Numa outra pontada da representação do Cedeu. Domino de bola. Pro Léo. Passou pelo Juninho. E o cartão amarelo para o jogador do Cete Dourados. Cristian vai pro empate. Levanta a bola na segunda trave. Atenção, Andrinho de cabeça. Ajeitou. Toto de cabeça. Tira de qualquer maneira, Nelson. Alivia ali o Nelson. É pro ataque, Cristian. Itaporã quer o final do jogo. Vai pra batida ali o Gilmar. Centrou na segunda trave. O goleirão passou. Passou por todo mundo. Vai correndo aqui o Márcio. Termina o jogo na cidade de Itaporã. Vitória do Itaporã. 2x0. Asegura o resultado de vitória. O Itaporã contra o Cete Dourados. 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 O Itaporã contra o Cete Dourados.